Galera, hoje eu vim falar pra vocês sobre as bactérias que vocês têm no seu aparelho celular. E no meu celular tem bactéria? Tem. Muita. Então eu vou mostrar aqui pra vocês uma experiência que nós fizemos na faculdade quando a gente foi fazer uma pesquisa de bactérias no aparelho celular e na boca. Então a gente coletou esse material. Primeiro a gente pegou um cotonete, molhou ele e passou ele na tela do celular e colocamos numa placa, uma placa de crescimento. Em seguida a gente pegou, passou o álcool A70 no aparelho, limpamos o aparelho primeiro com o álcool A70 e depois coletamos uma segunda amostra e colocamos lá pra crescer as bactérias. A mesma coisa a gente fez com a boca, só que ao invés de usar álcool A70 a gente usou um enxaguante bucal com clorexidina. Então o que aconteceu? Num primeiro momento, como eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente pegou essa placa, marcou os devidos lugares com a parte de controle que foi feita só com a água e a segunda parte após a limpeza com o álcool e feita uma nova coleta e colocado nessa placa. Com 24 horas após, vocês já podem ver aqui uns pontinhos, que já é o começo de um crescimento bacteriano em 24 horas, que isso foi colocado dentro de uma estufa de crescimento, numa temperatura controlada e deixado ele dormir lá. E no dia seguinte a gente foi fazer a coleta de dados, né? A gente foi anotar o que tinha crescido e fotografar, foi essa foto aqui que vocês estão vendo. Depois a gente tirou e colocou numa geladeira e aí ele continuou crescendo. Para vocês terem uma ideia, a geladeira não evita que as suas bactérias cresçam dentro dos seus alimentos. Ela evita um desgaste, ela evita um apodrecimento desses alimentos. Ele retarda esse tempo de amadurecimento e de apodrecimento das coisas. Mas a geladeira em si, o resfriamento na parte de baixo da geladeira, ela não mata a bactéria. Ela só retarda um pouco. Apesar de que tem algumas bactérias que são bem mais adaptáveis ao frio e se desenvolvem mais, né? Então, num terceiro momento, a gente pegou e fez a coleta novamente de dados desse material. E quando a gente olhou já estava com esse monte de bactérias. Aqui que vocês estão vendo. Então, nessa parte que tinha só do controle, vocês estão vendo aqui esse monte de bolinhas. Isso tudo é colônia de bactéria. Nesse lado que tem o álcool 70, vocês dão para visualizar aí, essas duas colônias. Só tem duas grandes e muito pouquinha, pequena, muito rara mesmo. Mas as que ficaram com o álcool, né? Após o álcool, elas tiveram poucas, mas teve um crescimento maior da colônia que resistiu. Então, não elimina 100%, mas uma boa parte sim. Então, num terceiro momento, a gente pegou essa parte que estava com as bactérias, selecionou qual delas que a gente ia coletar e foi levada para fazer a coloração de grã, para ver se era bactéria de grã negativa ou positiva. Em seguida, a gente foi verificar no microscópio. São esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Isso tudo é bactéria, certo? Depois dessa coleta de bactéria, se for para fazer um exame de cultura de bactéria e antibiograma, aí vai ser colocado medicamento aí para saber a que tipo de medicamento essa bactéria é sensível ou resistente. Então, o essencial é que você faça a higienização do seu celular pelo menos uma vez na semana. Mas você vai pegar o seu celular e vai tacar dentro do álcool? Não. O álcool que a gente usou foi um desse aqui, ó. Álcool A70, certo? Alguns profissionais mandam você usar o álcool isopropílico, que é diferente desse aqui. Então, o que você faz? Você pega um algodão, embebe ele com álcool e passa no seu telefone. Certo? Não precisa encharcar mais o suficiente para deixar ele um pouquinho úmido e limpar. Então, você passa ele no seu celular todo. Certo? Cuidado para não encharcar demais. Mas, ó. Dá para ver aí? Vai sair sujinho, ó. Isso aqui tudo é bactéria. Se eu pegasse isso aqui agora e fizesse o mesmo processo que eu fiz, colocasse ela para crescer em um ambiente favorável como a gente fez na placa, certo? E desse as condições de crescimento como a gente deu, a gente iria constatar que teria todas essas bactérias em mais um pouco. O mesmo procedimento também vale para as capinhas, tá, gente? O procedimento é o mesmo. Por que que o álcool é indicado? Porque o álcool, como ele vem, geralmente esses álcool a 70, ele vem com 30% de água. Então, quando a bactéria entra em contato com essa água do álcool, ele abre as membranas da bactéria, certo? E o álcool entra e a bactéria sofre uma espécie de lise, de quebra, de rompimento. E a bactéria morre dessa maneira. Nós temos o hábito de levar celular para o banheiro. Com esse mesmo celular a gente vai para a mesa, sem desinfeccionar o telefone. Isso acaba levando você a contrair uma infecção intestinal, uma infecção de orofaringe, o que está aqui falando. Para migrar para a sua boca é rapidinho. A bactéria é muito fácil de se contaminar. Uma dica do Dr. Bactéria também, ele aconselha você a utilizar esses lenços umedecidos de criança. Porque alguns dizem aqui que não tem álcool, mas se você olhar direitinho na composição dele, tem sim algum tipo de álcool que não esse aqui, certo? Então, de uma certa forma, ele acaba ajudando a você fazer essa assepsia do seu aparelho. Então, uma vez por semana você pode usar ou o álcool, a 70, ou esse lenço umedecido de limpar a bundinha de bebê. Então, era isso. A dica que eu tinha para dar para vocês era hoje. Cuida da limpeza do teu aparelho celular, porque vai evitar de você ter alguns problemas. Ah, outra coisa. A mesma coisa vale para o fone, certo? Esse negócio de você estar pegando o seu fone e emprestando para outra pessoa. Você está pegando as suas bactérias da sua pele e passando para outra pessoa, causando uma infecção. Então, o aconselhável também é que vocês peguem os fones, certo? e façam a limpeza. Então, galera, era isso. O meu fone está podre também. Vou limpar, prometo. Tá? Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, que sempre, sempre tem uma novidade interessante para passar para você. Beijo grande e até a próxima. Beijo grande e até a próxima.